Música O revezamento da tocha olímpica foi o assunto do programa Brasil em Pauta desta quinta-feira aqui na TVNBR. 300 municípios vão receber o símbolo olímpico. A tocha olímpica vai passar por todas as regiões do país. O subchefe de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Olavo Noleto, lembrou que qualquer pessoa pode participar do revezamento da tocha. Todos os brasileiros e brasileiras podem se inscrever. Aliás, estão convidados, se inscrevam. Cerca de 12 mil pessoas vão carregar a tocha em todo o país, em todas as 300 cidades, onde nós vamos ter o chamado revezamento da tocha. Nós queremos todos os tipos, todas as cores, todos os amores brasileiros estejam representados para carregar a tocha olímpica. O revezamento da tocha deve durar cerca de 100 dias. Ela vai sair no começo de maio da Grécia, na cidade de Olímpia, e vem para o Brasil. A primeira cidade a receber a tocha é Brasília. Cada cidade vai mostrar sua história, o seu orgulho, e vai vender isso para o mundo. O mundo inteiro vai assistir a passagem da tocha pelo Brasil. E para saber como se inscrever para participar do revezamento da tocha olímpica, anote aí. Basta acessar www.brasil2016.gov.br. E aí E aí